Stay, stay Canta muito I want you to stay Crianon, eu te amo Do fundo do meu coração Stay Essa música é maravilhosa, cara Fala Reginaldo, fala pessoal da Educadora Aqui é a Rosângela Pagnota Eu quero escutar a Jota Quest Educadora, toca mais alto Quando você se lembrar de mim É de mim Jota Quest Pra quando você se lembrar de mim Adoro Banda Boa noite, Reginaldo, aqui é a Silvana de Ortolândia Toca pra gente, Beyoncé Love on Top Educadora, toca mais alto Canta ou não canta essa mulher Que que é isso, Beyoncé, Love on Top Dentro do Manda Bala Na Educadora Toca mais alto E Manda Fala Reginaldo, boa noite, tudo bem? Aqui é o Winston Silva De Manda Vitória no Paraná Caraca Poderia tocar pra nós, por favor? Pro Jota Ela só quer paz Educadora Toca mais alto Ela é um filme de ação Com vários finais Educadora toca mais alto Cassiano Dias I love you Fala Reginaldo, boa noite Que que é Cassiano Dias Toca pra gente aí Oasis Stand by me Educadora Toca mais alto I love you 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 Obrigado.